No caminho, fui pegar um motel e disse, ó, isso aí não tem aquele negócio que eu falei, ele vai só lhe cumprimentar, entendeu? Ele não tem interesse nenhum. Ele disse, não, mas eu vou falar com ele. Me diga o seguinte, Eugênio, não tem alguma ponta assim que eu pudesse oferecer que ele brilhasse os olhos dele? Aí eu pensei o seguinte, tinha um problema no Porto, que naquela época é o seguinte, tinha um guindaste muito antigo no Porto, um sugador, vivia quebrando e o navio ficava lá em demuras, né? Demuras é um termo que se usa para uma demora do navio no Porto. E passavam várias horas lá aquele navio parado e você pagava 25, 30, tinha navio, você pagava 30 mil dólares por dia, entendeu? De demuras, por causa do equipamento antigo do Porto ineficiente. E você ficou com muita raiva desse equipamento e tal, vivia quebrando e dando prejuízo ao molhinho. Isso aí, rapaz, é o seguinte, eu vou comprar um equipamento aqui automático para o nosso molhinho. Aí fui lá consultar, o Porto não podia, entendeu? Tinha que doar para o Porto. Ah, você quer trocar o equipamento? Então você compra e doa para o Porto. Aí eu saí, mas rapaz, vou ter que doar para o Porto. Aí fez umas contas lá, disse, rapaz, mesmo assim é vantagem, porque o que eu vou ganhar em não ter que pagar demurragem na velocidade de descarregamento, eu ganho. Durante alguns anos eu recupero isso aí, desse investimento. Aí o senhor chegou e comprou o equipamento realmente, fez a doação para o Porto, né? Eu acho que está até lá hoje. O equipamento que você descarregava de dentro do moinho, todo computadorizado, entendeu? Eu comandava a descarga pelo computador. Era antes de que eu tinha cruzado sei quantas pessoas descarregando capatazia enorme, não sei o quê, mexendo lá e quebrava, cheio de gente lá para fazer. E aí ele comprou o equipamento todo computadorizado, um negócio fantástico, eu acho que até hoje está lá. Aí, resultado. Chegou no final do mês, veio a conta da capatazia. O mesmo custo de mão de obra que ele tinha com o equipamento que precisava de mão de obra, com o automático, veio a conta do mesmo jeito, do mesmo valor. Aí o senhor falou, como assim? Se não estou mais usando ninguém? Aí foi lá falar. Então, pai, o que acontece aqui? Não, não, é porque o sindicato aqui, é o seguinte, o senhor usando ou não usando a capatazia, tem que pagar. Aí, como assim? Não, acorda aqui, faz uma coisa assim, no tal de Gepot, que é o grupo de gestão de mão de obra do Porto, tinha um acordo com o sindicato que tinha que pagar do mesmo jeito. Você vê como é que as coisas... O governo não pode se meter em nada, meu amigo. O governo tem que tratar de saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. Não pode entrar em empresa, não pode administrar nada, porque não tem condição um negócio desse. Isso aí, eu acho que está aí até hoje, entendeu? Então, onde tem Porto Público, é desse jeito que funciona. Os sindicatos mandam lá dentro. Está certo? E aí, o que é que acontece? O senhor ficou... Aí eu contei essa história para o secretário. O que é que eu estou lhe contando aqui? Aí o secretário, rapaz, é assim mesmo que funciona. É o seguinte, eu arranjo um terreno que vocês constroem o próprio porto de vocês. Entendeu? E não vai precisar de um Porto Público. Aí sim. Aí você consegue fazer com que ele brilhe os olhos. Está certo? Aí depois, deixa comigo que eu vou falar nisso. Aí depois é. Agora fale rápido, que ele vai só lhe cumprimentar. Aí, rapaz, ele chegou lá na minha sala, eu liguei, eu sou eu. O secretário está aqui. Estou indo. Aí chegou lá, opa, secretário, tudo bem? Prazer e tal. Ele falou muito bem do senhor e tal. E tudo e tal. Aí disse, olha, isso aí, eu quero só, eu sei que o senhor está com pressa, deixa eu fazer aqui duas observações. Primeiro, eu queria lhe oferecer para o senhor botar um, mas não me responda nada não. Não me negue nada não até eu terminar de falar. Aí o senhor ficou assim, né? Ele disse, olha, eu lhe dou o mesmo incentivo que o senhor conseguiu lá no Rio Grande do Norte e lhe dou um terreno que o senhor pode fazer o próprio porto, entendeu, do senhor. O próprio terminal, o senhor não vai precisar no Porto Público. Rapaz, o senhor fez como é uma história, mas puxou a cadeira. Puxou a cadeira. Para resumir a história, dali a gente foi para a fábrica Fortaleza mostrar toda a fábrica para o Sacretário. Isso era do moinho, né? É, aí mostramos o moinho todo, fomos para a fábrica Fortaleza, mostramos todo o complexo da fábrica Fortaleza para o Sacretário. Aí, três horas da tarde, fomos para aquele restaurante do Marinas lá, e saímos de lá umas nove horas da noite já com o nome do moinho lá da Bahia. Assim nasceu o projeto da Bahia. entendeu? Foi mesmo. O secretário foi nem para o evento do Porto Nordeste. Não, o evento era no dia seguinte, ele veio um dia antes para poder exatamente isso aí. Aí, só sei, rapaz, que dessa conversa, a gente foi lá, eu fui escolher o terreno, aí começaram uma série de problemas, porque os terrenos que a gente encontrou não tinha calado para botar o porto. Aí, até que enfim, conseguimos um, mas era da Marinha. o meu amigo aí foi para comprar esse, aí o seu Ivo disse, não, a Marinha consegue o arrendamento. Aí eu falei, não, não vou botar um negócio aqui que vai ter um moinho, uma fábrica de... Aí ele resolveu botar um moinho, uma fábrica de biscoitos e massa, porque o mercado lá é muito grande e ele queria avançar no Sudeste, então ele achou que ali era um ponto ideal para avançar para o Sudeste. Aí ele falou, já que eu vou botar alguma coisa aqui, eu vou botar logo uma fábrica junto também, porque daqui a gente expande para o Sudeste. Na altura, a gente já vendia alguma coisa para São Paulo, mas muito timidamente ele queria... Richesta. E a gente queria expandir, né? Aí, vou colocar um moinho, uma fábrica de biscoitos e massa, está certo? Um centro de distribuição e um porto, né? E aí, rapaz, a gente foi atrás desse terreno e não conseguiu o terreno, não conseguiu o terreno, não conseguiu o terreno e a gente até que ficou, descobriu lá o terreno que era da Marinha, né? Vizinha base naval lá e tal, aí eu liguei para ele, isso aí, eu estou aqui com terreno assim e tal, ele mandou as fotos aí, eu bati as fotos, mandei para ele, ele falou, esse terreno é bom, aí eu vou aí olhar, aí ele voltou comigo, a gente foi lá olhar, esse rapaz aqui é bom, aqui é bom. Agora é o seguinte, eu não quero arrendamento não, não vou botar um negócio aqui de vários milhões para um negócio arrendado. Aí ele até brincou, lá na frente, quando eu morrer, o neto meu vai dizer, pai, meu avô fez um negócio muito errado, pegou um negócio aqui, botou no terreno alugado, entendeu? Isso aí tem essas coisas engraçadas, né? Aí o meu neto vai dizer que eu não soube fazer um negócio, então, enquanto o jeito de comprar aqui, senão não vai me interessar. Sim, sim.